Oiê, de cara lavada mesmo gente, porque o vídeo de hoje vai ser testando algumas novidades da marca Ruby Rose Mas antes de mostrar todas essas novidades pra vocês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo Ativarem o sininho e deixar uma chuva de anhas caso vocês gostem desse vídeo E também pra me acompanhar lá em todas as redes sociais gente, principalmente no Instagram Por quê? Porque eu mostrei essa semana lá no Insta Stories o evento que eu fui Que foi do meu amigo Glau Duarte, que também posta assim dicas incríveis de maquiagens baratinhas da 25 de Março Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo E o Glau fez um evento de lançamento do curso de automaquiagem dele gente, sim E eu mostrei lá pra vocês que a Hair Shine, a Ruby Rose e a Belle Angel estavam por lá E a gente recebeu um kit assim super recheado Que inclusive eu já mostrei esse kit super recheado lá no Insta Stories Então me acompanha por lá pra não perder mais nada, beleza? Então antes de qualquer coisa gente, eu quero falar que esse não é um vídeo ensinando maquiagem Porque como eu sempre digo, eu não sou maquiadora, beleza? Mas é um vídeo de primeiras impressões sobre esses produtinhos E se vocês quiserem resenha de algum produto específico que eu ainda não tenha feito Comentem aqui embaixo que eu farei com toda certeza, beleza? Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir Bom gente, então aqui está a bolsinha super recheada da Ruby Rose Eu vou mostrar os produtos que vieram assim meio por cima pra vocês E depois eu começo a testar os produtinhos Primeiro produto que veio são esses removedores de maquiagem Que são excelentes gente, eu já tinha testado o da versão rosa E esse daqui é o da versão roxa que acho que só muda o cheirinho Veio também um primer de olhos Vieram dois corretivos coloridos Que esses daqui tem pincelzinho e é em bisnaga Veio um primer que eu já fiz resenha, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês Veio a base reformulada da Ruby Rose Gente, essa daqui é na Corelli 2 E eles olharam assim o meu canal Assistiram alguns dos meus vídeos pra poder escolher a tonalidade Espero que tenham acertado Gente, se vocês estiverem escutando Marara Louca gritando É assim mesmo É que eu resolvi gravar de dia Coisa que geralmente eu não faço Eu gravo à noite, vocês sabem E de dia ela está acordada e ativa, entendeu? Vieram também três batons líquidos mate Vieram também seis tonalidades de batons em bala mate E veio também essa paletinha de contorno Que depois eu abro e mostro pra vocês enquanto eu estiver testando, beleza? Então vou começar com o primer, gente Eu quero lembrar vocês que eu estou sem espelho Porque a posição que eu fico é meio ruim mesmo, tá? E eu vou aplicar o primer em todo o meu rosto Gente, esse primer é siliconado Então ele segue assim em segundos Sério, é muito rápido mesmo Eu já fiz resenha, então confere por lá Porque vale super a pena Virou assim o meu favorito da vida Sério, não tem melhor baratinho do que ele Agora, gente, de corretivo colorido Eu só vou testar o amarelo Devo confessar que eu não tenho assim muita habilidade Mas vamos tentar, né? O amarelo serve pra regiões, se eu não me engano, arrochadas Então vou passar aqui nas minhas olheiras Olha, gente, ele é de pincelzinho E eu acho que tem que apertar Isso, ó, já apertei E ele tá aqui na ponta Agora eu vou espalhar esse corretivo com os dedos Dando batidinha mesmo Olha, gente, eu tentei não espalhar muito e sim dar batidinha Só pra deixar o corretivo no lugar Porque essa é a intenção do corretivo colorido, né? Camuflar imperfeições de cores diferentes Eu não vou usar o corretivo verde hoje E eu vou pular direto pra base O que eu achei desse corretivo É que ele é super sequinho, gente Na embalagem diz que ele tem uma cobertura alta Mas eu apliquei pouco produto E pra mim ficou médio Agora vamos pra base Que é o que eu mais tô curiosa, gente Não vou fazer uma resenha completinha agora, tá? Vai ser só primeiras impressões Depois eu trago uma resenha assim Daquele jeito que vocês gostam Com chuva, tempestade Eu vou tentar aplicar na metade do rosto Pra vocês verem a cobertura dela, tá? Vou aplicar da metade pra cá Eu achei que ela cobriu mais Achei que ela tá com uma cobertura mais alta mesmo Só que ela tá bem mais sequinha, gente Não fica com aquela sensação de incômodo Outra coisa que eu senti É que ela tá um pouquinho mais amarelada Mas eu acho que esse tom deu pra mim sim Prontinho, base aplicada E como eu achei que esse corretivo aqui Deu uma cobertura assim bem boa Eu vou pular direto pra parte do pão Então eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose E vou usar esse tom mais claro Pra passar na área do corretivo Pra dar uma iluminada E agora eu vou dar uma misturada Entre esse tom aqui e esse Pra passar no resto do rosto Agora eu peguei esse tomzinho aqui E vou fazer o contorno Gente, sério Essa paleta é vida Ainda mais se você é maquiador Vale super a pena Porque os pós são super fininhos Igual aqueles que eu tô acostumada Da Ruby Rose, sabe? Olha, gente Eu finalizei a minha maquiagem E de batom eu escolhi o 212 Ó, o batom eu achei ele mate Mas não Tão assim, aquele mate Esturricado, sabe? Ele é um mate opaco Mas ele fica confortável nos lábios Gente, outra coisa que eu percebi É que o corretivo e a base Deram uma acumuladinha assim E que me linha nas linhas de expressão Mas isso depois eu volto fazendo um vídeo específico Sobre cada um desses produtos Comentem aqui embaixo pra mim O que vocês acharam desses produtinhos Se vocês gostaram de conhecer um pouquinho Das novidades da marca, tá certo? E eu queria agradecer muito, 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 muito Ao Glau Pela oportunidade Pelo convite de ir até o evento dele E também a marca Ruby Rose, né? Por ter nos proporcionado esse vídeo, beleza? Então é isso Espero muito, muito que vocês tenham gostado Mil beijos Até o próximo Tchau Tchau